Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcilio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para dar um pequeno passeio na orla de Luiz Correia, litoral do Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Estamos indo para a orla de Luiz Correia. Vou te mostrar lá hoje Algumas praias de Luiz Correia, viu? Eu estou fazendo aqui o trajeto por onde eu sei chegar, viu? A maioria das praias aqui do litoral piauiense estão aqui em Luiz Correia. Uma boa parte delas, é óbvio, né? Em Parnaíba tem só uma praia, que é a Praia Pedra de Sal. Mas quando a gente fala no litoral piauiense, a gente já pensa logo em Parnaíba, né? Que é litoral piauiense, é óbvio, é claro, né? Mas onde tem mais praias é aqui em Luiz Correia. E eu vou andar um pouquinho na beira-marca em Luiz Correia, mostrando pra você, viu? Nossa querida Luiz Correia. A praia mais famosa aqui de Luiz Correia, na minha opinião, é a Atalaia. Ó, e aqui a gente já vê o mazão. Ó. A gente já vê o mar. Aqui tem muitas colônias de férias, ó. Essa aqui é a da Emater. E aí tem de bancários, tem de uma série de coisas. Ó o mazão lá. Ele aqui é esverdeado. A minha esquerda é tudo praia, viu? É que o equipamento está fixado aqui no painel do carro. Eu não posso mostrar pra você, mas o mar é você sabe como é o mar, né? Agora eu quero que você dê uma observada, assim, em torno aqui, a orla, pra você ver como é que está. Ó, a última vez que eu vim aqui, tava menos organizado, viu? Tava com muita areia aqui em cima da pista. Nem pintado tava esse meio-fio. Ó, que legal. Deram? Uma ajeitadazinha mais ou menos, né? Mas falta muito, viu? Você pode acreditar. Falta muito mesmo pra que o nosso litoral seja melhor aproveitado, viu? Aí aqui tem um monte dessas barracas aí, ó. Aqui tem a barraca central. Aí tem uma que é mais badalada do que todas as outras, viu? Não sei se já virou tradição, não sei. Sei que tem uma aqui que é bem mais famosa. O pessoal opta, quando vem aqui, ficar nesse lugar. E eu vou te mostrar já, já, amigo. O que é? O litoralzinho. Praias, praias boas, viu? Fica bem ali na frente A barraca, o restaurante A gente já viu o tanto de carro que tem lá Em detrimento das outras E hoje É terça-feira, dia 16 de julho Olha A quantidade de carros aqui Concentrados Especialmente nessa região aqui É o Carlitos Agora vou pegar uma imagem bem legal aí pra você Olha a gente Aqui é a praia de Atalaia Pessoal gosta mesmo aqui Do Carlitos Que é Esse restaurante aí azul É o Carlitos Pessoal, vem mesmo Se concentra aqui Incrível, viu Em detrimento das outras Barracas, né Dos outros restaurantes Pessoal, gosta mesmo A praia aqui também é boa A praia de Atalaia É É uma praia que É rasa Assim, relativamente Você entra um tantinho até Bom E água tranquila Sem pedra Muito bom Gente, boa E assim Você viu Um pouquinho aqui De como está A orla De Luiz Correia Litoral Piauiense Show de bolota Prestando melhorar Mas Estamos avançando aos pouquinhos Já deram uma organizada Bem legal Desde a última vez Que eu estive aqui E acredito que vão melhorar Ainda mais Valeuzão Deus continua abençoando você E a sua família Rica abundantemente E até no nosso próximo conteúdo Se Deus em Cristo Nos permitir